Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Claro, antes de mais nada, se inscreva aí no canal, dá o seu like, comente, compartilhe. Gente, isso é muito importante aqui para o canal. Por quê? Porque você curtindo, você compartilhando, você se inscrevendo, ativando as notificações, o YouTube vai entender que esses vídeos são relevantes e vai compartilhar e vai divulgar para outras pessoas. Então, por isso que a sua participação com essas ações é importante. É importante para o nosso canal também. Nos ajude aí a alcançar o máximo de pessoas possíveis com essas informações. Eu agradeço a todos que têm comentado, têm conseguido entender as regras de transição, porque é aqui que o pessoal fica enchendo o raio do saco, dizendo que é difícil, que é complexo, que vai te pegar. Ah, é complexo, é, mas a nossa missão aqui é tentar simplificar para vocês. É o que eu tenho tentado fazer aqui da melhor maneira. Quarta regra de transição é pedágio de 100%. E a quinta regra de transição é um pedágio de 50%. Eu queria quebrar um paradigma aqui com vocês, porque todo mundo olha, ah, 100% de pedágio, essa daí é uma regra pior. Só que para você usar a regra de transição de 100% de pedágio, você tem que ter mais tempo de contribuição do que a outra. Entendeu? Então, essa regra de transição aqui, ela é mais interessante. Vamos lá, pensa o seguinte, vamos lá. Fundamentação legal, estou colocando aqui para vocês. Artigo 20, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º da emenda condicional 103. Qual é a regra aqui, gente? Se após a data de entrada em vigor da emenda, a partir do dia 13 de 11 de 2019, você tinha 30 anos mulher de contribuição, 57 anos de idade, homem que é 35 anos de idade e 60 anos de contribuição e 60 anos de idade, você se aposenta por tempo de contribuição. Tranquilo. Que regra de transição é essa? Ele está dizendo o seguinte, se o tempo que falta para você atingir esse tempo de contribuição, você paga um pedágio de 100%. Então, para quem é essa regra? Aquela que estava pertinho, mulher, de chegar a 30 anos de contribuição e o homem pertinho de chegar a 35 anos de contribuição. Vamos supor o seu João, tinha já 34 anos e 6 meses de contribuição. Faltam 6 meses. Então, vai se aplicar nesses 6 meses um pedágio de 100%. Então, ele vai se aposentar daqui a 12 meses. Daqui a um ano ele se aposenta. Ele vai se aposentar com 35 anos e 6 meses de contribuição, porque lhe faltavam 6 meses de contribuição. Ah, ele está com 34 anos de contribuição. Então, ele vai se aposentar com 36 anos de contribuição. Essa é a regra do pedágio. Agora, qual é a regra de transição aqui, gente? A regra de transição aqui, para professores, é a mesma coisa. Está lá no parágrafo, está lá no artigo 20, no parágrafo 1º e 3º da emenda constitucional 103. Ele coloca o seguinte, mulher, 25 anos, homem, 30 anos de contribuição. Ou seja, aqui ainda não tem aquela... Não é a regra permanente de 25 anos para todo mundo. Você está percebendo? Aqui é 25 anos mulher, 30 homem. 52 anos mulher e 55 anos homem. O que vai acontecer aqui? É a mesma coisa. Quanto tempo falta para você atingir esse tempo de contribuição? Esse tempo que falta, aplica-se um pedágio de 100%. Entenderam? Esse é o pedágio. Agora, quanto mais próximo disso daí, mais próximo você vai estar, mais adequado você vai estar para usar essa regra de transição de 100%. Agora, a outra regra de transição de 50% é para aqueles que estão perto do tempo de contribuição, não atingiram ainda. 28 anos mulher, 33 anos homem. E a gente vai ver isso no nosso próximo e último vídeo. Terminamos aqui, quarta regra de transição, a terceira regra, regra, terceira variação para professores e estamos seguindo para a nossa quinta regra de transição. Viu? Estamos conseguindo e todas aí com menos de cinco minutinhos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Por favor, não deixe de dar o seu joinha, de compartilhar e divulgar esses vídeos aí para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!